Ei! Haha! Salve! Essa aqui eu dedico para todos os madrugueiros, corujeiros, amantes da lua, amantes da rua também, tá ligado? Pra quem usa esse período noturno para disseminar algumas canções, tocando na rua também, fazendo beat, escrevendo letra. É mais ou menos assim que a gente trabalha, certo rapaziada? E essa daqui se chama Sessão Coruja, onde eu mostro o processo mais ou menos como ele é feito, tá ligado? É mais ou menos assim rapaziada, aí se liga aí ó. Ei! Pensamentos vou cruzando num caderno jogado, vou juntando pouco a pouco pra não ficar espalhado Na mente uma viagem que não tem parada, ideias que funcionam bem de madrugada Cada história eu resumo detalhando, analiso, veneirando com carinho, sem sair do caminho Meu produto único pra que fique direito, diretamente da fábrica aprovada e sem defeito O momento é bom, a horta tá dando frutos, a escrita eu transformo na rima que eu conduzo Aonde eu quero misturo, cada lanço que há, tô sempre firmo contra tudo que faço e o que falo Continuo dessa forma e que venha mais, um passo para sempre em frente, nunca dois pra trás Sem rotina, pois nunca se sabe onde vai parar, porque pernas todos tem, mas sabe pra onde tem que andar Caneca na mesa, a sessão vai começar Enquanto o sol não vem, onde o silêncio é rei, de olho vivo, fino no faro, antenado, piloto automático tá ligado Caneca na mesa, a sessão vai começar Enquanto o sol não vem, onde o silêncio é rei, de olho vivo, fino no faro, antenado, piloto automático tá ligado Vem na base, eu pergunto o que cê tem pra mim? A gente vai conversando, parece que não tem fim É mágico o sentido que a alma se alimenta, desliza facilmente as linhas com a caneta Parece clichê, mas o processo é fundamental, quando a expiradora aparece no meu quintal Asconho garranchado, do meu jeito rabiscado, replicado sempre alerta, corrigo se tá errado Sensibilidades de ouvintes, caçadores de espinhos machucando para respeitar as flores Ingerindo clássicos, com o toque noturno, onde a luz só alcança, cipia lá do fundo Arquivos mocados, pode nascer mais um rapper, juntos com os bons da cachola, tá quase pronto Meu set, paquete pode bater, a cena pode rodar, pra cumprir meu ritual, não é preciso ensaiar Caneca na mesa, a sessão vai começar Enquanto o sol não vem, onde o silêncio é rei, de olho vivo, fino no faro, antenado, piloto automático tá ligado Caneca na mesa, a sessão vai começar Enquanto o sol não vem, onde o silêncio é rei, de olho vivo, fino no faro, antenado, piloto automático tá ligado Muito obrigado pela atenção dispensada, falando diretamente de Sigener na Austrália, na MK Records Henning, do ABC pro mundão Aí, quero agradecer de coração a você que tá ouvindo, certo? E ver essa conexão junto comigo, mesmo estando muito longe do Brasil, certo? Tamo junto, valeu, paz